O arco dramático da história é assim, a história começa num lugar e ela vai terminar num lugar parecido. Então o nosso herói é o cara que tem a síndrome de rejeição causada por pessoas abduzidas por alienígenas e que depois são esquecidos pelos alienígenas e começam a forjar contatos que não houveram. A partir do momento que ele teve um contato real e foi esquecido pela mídia. Então esse é o arco dramático do protagonista, do nosso personagem. Só que a estrutura da história, esse é o arco dramático do personagem, a estrutura da história é a seguinte. Tem um local inicial e tem um local semelhante no final. Nós vamos sair desse local e vamos chegar nesse. Só que o personagem que está nesse local é uma casa de repouso. É a mãe do meu protagonista que já é um cara meio velha. E a mãe é mais velhinha e ela mora sozinha lá na casa de repouso. Esse personagem vai visitá-lo. E volta triste para onde ele está, que é o hotel, ele está hospedado. E ele quer tirar a mãe da casa de repouso para morar com ele no hotel. Então esse é o primeiro conflito inicial do personagem, antes dele entrar em contato com os intraterrenos. Depois atingiu o sucesso e depois a decadência. Então ele consegue tirar a mãe da casa de repouso. Primeiro a mãe não pode sair de lá porque a guarda dela, vamos dizer assim, do dinheiro que ela recebe da pensão, está com o governo. E o governo coloca ela nessa situação. Então ela tem que passar por um teste e recuperar o direito de decidir as coisas. E ela consegue isso. Aí ela vai morar com o Elezer, que é o protagonista. E vai morar. Só que a estrutura que está por trás é que todos os moradores do hotel são pacientes de um hospital psiquiátrico. E a intraterra, os alienígenas, esses médicos alienígenas que fazem experimentos, tudo, nada mais é do que um hospital psiquiátrico real. Que tem esse hotel como parte do tratamento. Então eles são inseridos na cidade. Então ninguém sabe que eles são pacientes. Todos são, desde o proprietário do hotel, a sobrinha dele, os inquilinos, todos são. Então o Elezer parece maluquinho. Mas os outros também parecem maluquinhos. Mas a história é assim. É o edifício inconsciente. Todos têm suas loucuras ali. E é uma história de contato com o sobrenatural. Aí o que acontece? A mãezinha dele, quando vai morar lá no apartamento, no quarto que ele mora, é a única que não é paciente. E a gente saiu da casa de repouso, onde a mãe estava lá, e vai terminar a cena no hospital psiquiátrico, onde o Elezer vai estar lá e a mãe vai buscá-lo e os dois saem. Então o objetivo, a estrutura da história é o Elezer se curar do problema psiquiátrico dele. Então se ele vai buscar a mãe para morar num hotel com ele, e todos são pacientes psiquiátricos, menos a mãe, vai haver uma história sobre intraterrenos, a fama do Elezer, depois a decadência, essa síndrome de rejeição. E depois, no final, ele vai começar a reconhecer os intraterrenos levaram ele. E daí ele vai ver que não são intraterrenos, é um hospital psiquiátrico, e a mãe dele vai salvá-lo, e vai lá, e ele fica consciente disso tudo, e ele sai e vai embora junto com a mãe. E fica claro, não é um plot twist, porque eu não quero esconder que os moradores do hotel são tudo maluco, são todos pacientes do hospital psiquiátrico. Eu não quero, porque eu trabalho na fantasia. Então não é um plot twist no final, eu dizer assim, olha, ele é maluco, todos são malucos, e ele está no hospital psiquiátrico, agora ele sarou, e foi embora a mãe dele, que é velha, foi buscá-lo lá. Não, não é isso. Eu quero construir uma história sobre um herói, que tem contato com intraterrenos, é abduzido toda uma trama de ele fazer um sucesso na TV, como acontece essa síndrome de rejeição, depois ele será...